Esse é meu rio Estamos no bucólico cenário do Parque das Ruínas Viemos conferir a estreia Uma Janela para Dentro Uma surpresa no elenco Uma colega nossa, muito conhecida, sempre com a gente, está no elenco Vamos ver? Esse é meu rio De Filho Isabel, Niterói, Madureira Uma janela para dentro Uma peça, um local bucólico Um local histórico No Parque das Ruínas Diversidade? Você é contra? Você é a favor? A sua opinião é muito importante Mas precisa ver o espetáculo para dar a sua opinião Conceitos estão cheios Mas a realidade é outra Esse é meu rio De Filho Isabel, Niterói, Madureira A nossa surpresa na abertura é que temos uma atriz conhecida nossa E apresentadora nossa de TV A nossa querida Cida Moraes está no elenco Vem cá, Cida Eu sei que está na hora de começar o espetáculo A gente vem sempre na frente de todo mundo Não adianta porque gente carioca vem sempre na frente Gente, vamos fazer o dia do índio Tem que falar aqui Só estava a gente lá na UERJ Vamos fazer agora o Lamoli, 60 anos do Lamoli É só gente carioca, não tem para ninguém Verdade, Cida? Verdade, verdadeira Porque a gente carioca está sempre realmente indo à frente do seu tempo E você, esse figurino de hoje? Não, não É surpresa É surpresa O que você faz no espetáculo? É um espetáculo mais denso, mais sobre a diversidade, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a produção e aos colegas Por terem me acolhido de uma mania muito especial Porque eu nunca fiz um personagem tão diferente Tão denso quanto esse Eu faço uma psicóloga chamada Andréia Que ela é calma, né? Ela tem um... Ela é calma, mas ela tem uma peculiaridade Que vocês vão saber durante o espetáculo Que ela acha, ela acredita muito na cura gay Ela tem certeza que ela tem essa possibilidade De curar esta doença, que é o homossexualismo E aí vocês têm que ver o espetáculo O espetáculo, ele fala sobre essa hipocrisia social Porque, gente, muita gente fala Ah, eu prefiro ter um filho assassino do que ter um filho gay O que é isso? Mas ainda existe esse texto, né? Digamos que é um texto Ainda existe muito preconceito Embora que velado, existe Nós, hoje, a gente está num momento muito sério Em relação a preconceito E ninguém melhor para mostrar E para desvendar esses problemas E mostrar para vocês, telespectadores Como nós, atores Para mostrar com toda a seriedade Que esse assunto merece Você fez um papel Nós trabalhamos até juntos na vara na carne Era uma outra Cida Moraes Hoje você acha que é uma outra Cida Moraes também? Totalmente diferente É É uma outra Cida Moraes Digamos que é uma psicóloga que se apossou do meu objeto de trabalho Que é o meu corpo E eu trabalha com o meu corpo E eu trabalhei para isso Tive um psiquiatra me ajudando Como coach Chamado Dr. Hudson E que me deu, assim, o caminho, né? Para a gente achar o personagem central Que é essa psicóloga É Não é fácil você ir contra os seus princípios Que normalmente eu não tenho nenhum tipo de preconceito Nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Graças a Deus Eu sou de uma Eu já nasci Eu acho que aprendi a não ter preconceito Nos anos, acho que Por ser comissária Por vivenciar outros lugares Eu acabei Não tenho nenhum tipo de preconceito Nada me surpreende muito A não ser a violência, né? Isso aí Até hoje Me surpreendeu E vai me surpreender sempre Você sofre Porque é gay E se quiser tratar disso Eu como psicóloga Poderei te atender Uma janela para dentro Direção de Victor Grimoni Que é o Você bolou tudo isso É a segunda montagem É a segunda temporada que a gente está fazendo É uma versão diferente A gente está com Uma personagem nova Que é uma psicóloga Completamente transtornada Que Fica o tempo todo Durante o espetáculo Desconstruindo tudo aquilo Que a gente constrói Como temática da peça Que é Uma ambientação sobre a vida Desses personagens Sobre as angústias Sobre os amores Sobre todos os afetos Que o ser humano está Condicionado a viver Nessa sociedade E as dificuldades que eles passam Então Essa psicóloga Passa desconstruindo Tudo isso E foi o maior desafio Porque a gente teve que Nessa segunda temporada Descobrir uma nova dramaturgia Que não Estragasse o trabalho Que a gente já tinha feito Mas ao mesmo tempo Sempre acrescentando Alguma coisa nova Um desafio que a gente se coloca A gente costuma brincar Que é sempre uma obra aberta Então A cada dia É um novo espetáculo E tudo que vier a mais É para compor E agregar E a gente está Sempre convidando também A plateia está Dividindo com a gente Suas experiências Para a gente estar acrescentando Cada vez mais Essa obra Para ela estar sempre atualizada Vocês vão seguir A frente com outros espaços? A ideia é essa A ideia O Marcos está à frente disso Da questão das pautas Mas A ideia Cada espaço que ela ocupa Ela criar Uma atmosfera diferente Ela acrescentar sempre Um elemento novo Assim como a gente Descobriu um personagem novo Agora pode vir uma cenografia nova Uma iluminação nova Está sempre disposto A se transformar Que é uma grande temática Que passa também Durante todo o espetáculo Acho que é interessante Por conta disso Já uma nova montagem? Então A gente tem Umas pautas previstas E umas modificações Também Em mente Mas Hoje a gente já está Com uma exposição aqui Não sei se você já falou Uma exposição Ah, tudo feito Isso Então a gente já tem Essa questão da exposição Porque tem um personagem Que é fotógrafo A gente já tem uma questão Das obras de arte Dentro do espetáculo Que também tem Um artista plástico No espetáculo A gente está querendo Acrescentar um pouco mais Do outro personagem Também que é um atleta Então a gente está Sempre crescendo Esse elemento Expandindo Para virar uma performance Para virar um pouco De obra de arte exposta Para ocupar Cada vez mais Espaços alternativos E cada vez mais Se a gente puder Entrar num circo A gente faz uma coisa Circense na peça É isso Bom, sucesso para vocês Está na hora de começar O espetáculo Gente que aroca Sempre na frente Dos outros canais Lembro de um cara Doutor Era ator Tivemos um papo Super cabeça E eu não ganhei Todo o meu conhecimento cultural Encontrar Valdecir de Oliveira É uma pessoa do jornalismo Do palco Da tradição Da cultura Valdecir Oi O que é esse espetáculo Janela para dentro Então, esse espetáculo Uma janela para dentro De Vitor Ribeiro de Lima É um espetáculo Que já foi montado A gente estava montando Pela segunda vez Aqui agora No Parque das Ruínas E foi um convite Que o Leandro Um dos atores me fez No qual era um monólogo E ele falou Valdecir, vamos dividir Esse monólogo Vamos Aí a gente sentiu necessidade De uma terceira pessoa E agora A participação da Cida Uma mulher Porque as pessoas falavam assim Por que não bota uma mulher A história são três homens Um artista plástico Um fotógrafo E um lutador Que falam das suas experiências De certos tabus Desde sua infância Da infância de cada um Falando sobre Como foi viver Dentro da família Gostando Tendo outra opção Outra opção sexual Então eles acabam Contando um pouco Da trajetória Como foi na escola Como foi na luta Na fotografia E o fotógrafo Que é o meu personagem Ele busca o amor perfeito Ele está cansado De sair com pessoas Que no final Do relacionamento Da relação Simplesmente vão embora E falam que vão ser Seus amigos Seus irmãos E ele quer buscar Algo mais Ele busca o amor perfeito O artista plástico Tem uma questão Que é o Rodrigo Também Que ele Ele tem uma alma Feminina Então ele se veste Mulher Ele se sente mulher E Também busca o amor Perfeito Mas também está cansado Porque Tem a repressão Familiar Enfim E o lutador É a mesma coisa O lutador Ele Ele é o tipo Aquele biotipo Machista Que luta Que se pega Com os caras Para bater Mas ele não dá O braço A torcer Que aquilo Dali pode ser Um elo De ligação Uma coisa De toque Que mexe com ele De alguma forma Também Então Uma janela Para dentro Ela vem Para quebrar Tabus Abrir a mente Da sociedade Ainda mais E mostrar Situações Que existem Desde aquela Mais corriqueira Que a gente sabe Que existem As pessoas Mais Que são mais Liberais Que falam Das suas opções Sexuais Como das pessoas Também Que ficam Mais reservadas Que não mostram Tanto esse lado Mas que existe Também um lado Assim meio Escondido Da coisa Bom Não estando escondido Valdeci O River está em televisão Estou Continua Continua Lá na TV Brasil Dirigindo alguns programas musicais Todas as boças Cena musical E alguns outros No cinema também Agora Eu acabei de gravar Uma série Uma web série Chamada Love Rock and Blues Que está no Youtube E agora vai virar Um longa Também com a Isabel Filardes Participação especial Ela vai ser uma das protagonistas Na verdade E é isso Também lá em Teresópolis Com meus projetos Lá com o José Cláudio Silva Vou fazer um longa Chamado Eternidade E agora No teatro de novo Essa temporada E se possível Que venham mais temporadas Bom Sucesso para você Você sempre Quando vem no programa O Ibope sobe Porque a Rede Brasil Toda está vendo a gente Obrigado e sucesso No espetáculo Então só lembrando Que a gente vai ficar aqui Hoje Dia 6, 7, 8 E dia 15 No Parque das Ruínas E brevemente Em outros teatros É isso aí Teatro, televisão, cultura Diretamente do Parque das Ruínas Leandro, emocionado A hora da estreia É, chegou Chegou o grande dia Mas muito feliz com o resultado Bem contente Vale a pena assistir O elenco falou Cada um Que o personagem Mexe muito com o seu eu E o personagem Aquela misturada E você? Olha, esse espetáculo Fala muito Da sociedade Hoje Apesar do preconceito Está mais velado Hoje em dia Mas é um espetáculo Muito importante De todas as idades Mães, pais, avós A família inteira A gente fala muito De violência Homofobia Mas a gente fala De amor De respeito Independente Do tema O que a gente passa Mais nesse espetáculo É o amor Você como ator Você fez algum preconceito Como ator da sua família? Não, não, não Até agora não Não, porque o espetáculo A gente coloca De um jeito tão poético Tão bonito Que o preconceito Passa longe Do espetáculo Eu estou muito feliz Com esse espetáculo Estou vendo o brilho Nos seus olhos Vai se arrumar Que está na hora já Já bateu o terceiro sinal Gente Obrigado e sucesso E vem assistir O vento O vento é a música suave E nesse clima de paz O coração tem razão De bater mais forte Você está sendo amado Romulo Domiciano De onde vem esse nome? Então é do meu pai Da nossa família É um nome que eu carrego Com muito carinho E eu deixei esse nome Como artístico também É uma homenagem Também para o meu pai E como é que você entrou Nesse espetáculo? Nesse espetáculo? Na verdade eu comecei Ele operando o som Aí surgiu essa possibilidade De fazer uma participação O Vitor Eu já conhecia ele De outros trabalhos E para mim foi uma oportunidade Bem legal Um trabalho bem bacana E está muito bonito Esse mundo da diversidade Show preconceito Como é que você vê isso? Para mim foi uma oportunidade De conhecer Bem legal Entender A dor Que eles Que as pessoas sofrem Por causa desse preconceito idiota Que é uma coisa desnecessária Que não leva ninguém a nada E a gente está tentando aí Levar isso para o público Mostrar Que somos todos humanos A gente está nessa luta aí Para poder Ser reconhecido como humano Eu acho que é isso Você vive só como ator Como técnico? Só como ator Só como ator Técnico Tudo dentro da parte artística Tentando aí Fazer Sempre uma coisa melhor Poder Conhecer outras coisas Operação de luz Som Que é a parte Cineografia Que eu também gosto Está tudo envolvido no teatro Acho que é uma coisa que Tudo que está no teatro Cinema Essas coisas Me encantam bastante Sabe? Parte técnica também Não tenho só atuação Não é só isso Acho que tudo me encanta Tudo me encanta E tudo vai ser hoje à noite Essa estreia de sucesso Tudo encanta vocês E tudo encanta o nosso público De gente carioca Conversar com um colega nosso É muito prazeroso Porque todo mundo Hoje em dia Nós somos um polvo Um polvo Não é polvo não Polvo também Mas polvo Ele é ator Diretor Artista plástico Fotógrafo Da melhor qualidade De fotos inusitadas Vamos mostrar já já Rodrigo, claro Rodrigo, você abandonou A par de ator Diretor de palco? Não, não Eu continuo estudando Estou me dedicando a isso Estou fazendo mestrado Em arte e cognição Onde a minha pesquisa É justamente a performance artística Dentro da contemporaneidade Aqui no Rio de Janeiro E como é que começou Esse gosto pela fotografia? Nós estamos aqui diretamente De uma exposição Que ele está fazendo Está bombando Gente voltando para ver Como é que você Pulou esse pulo Da fotografia? Então, de acordo com a minha pesquisa Ela foi se desenvolvendo Entre o que a pessoa sente E transferia com o corpo Essa é a minha pesquisa Que é o próprio papel do ator Passar o sentimento pelo corpo E aí eu peguei não artistas Todas essas pessoas aqui Fotografadas não são artistas E aí eu queria saber O que eles pensavam com o corpo E com isso eu fotografei Cada um deles Usando doce Porque o doce é uma gíria Dos anos 80 Em relação ao HIV Não sei o que E tinha uma pesquisa aí dentro Sobre isso também E aí eu fui fotografando o doce Que corpo é esse Hoje em 2018 Que pode estar com esse doce Ela é bem erotizada Você usa outro método também? Ou você gosta mais dessa linha? Não, eu acho que foi o sentido mesmo Por falar do corpo Por falar do doce Acabou caindo dentro desse lugar Mas eu gosto de pesquisar A performance O corpo Como é que ele se relaciona Dentro do espaço Dentro da poética Essa é a minha poética de pesquisa Tem já uma outra performance sobre isso? Uma outra exposição já marcada? A princípio A gente vai ficar aqui No Parque das Ruínas mesmo Até o final do mês No dia 6, 7, 8 E depois no dia 15 Aqui junto com a peça Com a Cida E aí depois Mais pra frente A gente está vendo Ainda fechando os lugares Mais pra frente A gente fala A peça é uma janela Para dentro E que hoje Inaugurando com o espetáculo Você está inaugurando a exposição também Elas estão à venda? Como é que é? Elas estão à venda Sim Aí é só conversar com o pessoal aqui Da produção Que aí pode comprar Você faria também Tipo sexo mesmo Sexo explícito Um casal Você já tentou fazer isso? Não Ainda não Sugestão Sugestão Quem sabe Quem sabe Você topa fazer? Cara A essa altura da vida Eu topo tudo 50 anos de carreira Então Quem sabe A gente pode fotografar Seria uma honra De fotografar Obrigado Combinado Olha a nossa plateia São todos nossos testemunhas Você E teatro Já tem um planozinho pro teatro? Então Eu tô numa pesquisa Pra fazer uma peça Falando sobre a história da minha avó É uma autobiografia Tudo sobre a minha avó Minha avó fugiu Pra casar com o meu avô Ela tinha 13 anos de idade Ela separou a dele Ela tinha 30 anos E ela faleceu com 96 Esperando ele voltar E aí Essa história que eu quero contar Passando por Romeu e Julieta Todas essas histórias Que a gente conhece E aí eu tô pesquisando ainda Escrevendo essa peça Detalhando Por essa autobiografia Que é a minha pesquisa Pra saber onde é que vai dar Você pensa no monólogo Ou vários atores? São vários atores Mas vai Até o final do ano Ela deve estar saindo já Como autor? Como autor e diretor Encenador, na verdade Bom Quem quiser adquirir um desses Seus quadros Porque a nossa plateia é imensa Até internacional, lógico Você tem algum contato? Como deve fazer? Olha, pode entrar em contato Comigo no meu celular Que é o 21 96 Não 96911 6813 De novo 96911 6813 Faça um convite Para nossos telespectadores Porque Diretamente do Parque das Ruínas Dias 6, 7 e 8 de junho E no dia 15 de junho Também Junto com a peça Uma Janela para Dentro Eu quero declarar Que nós já fizemos Uma leitura dramatizada Na Vale na Carne Onde ele fazia o vado Muito bem feito E foi um sucesso Ipanema Centro Ele é um bom ator Um bom fotógrafo E ele é gente carioca Conversar com o Lerdes Gullini É um expert em esculturas É um grande artista plástico A gente já se conhece De outros lugares Qual a sua participação Nesse espetáculo? Bom A produção me pediu Que como é a história De um artista plástico Escultou Que a gente fizesse Umas esculturas Para compor o cenário Da peça Como eu dou aula De carnaval Adereço Escultura E engajo Sempre meus alunos Nos trabalhos E eu estou Numa escola De horário integral Estadual De jovens De 15 e 16 anos Que eu apresentei A peça para eles Falei Vamos trabalhar Vamos fazer escultura Para compor o cenário Junto E a gente fez Criação coletiva Umas cinco obras Para compor o cenário Você está emitido De carnaval Esse ano? É Eu faço adereço Eu sou do Imperatriz Já há quatro anos No Barracão E faço algumas escolas Da Intendente Magalhães Está sendo fechado ainda Que está cedo Aí a gente deixa Para quando fechar Divulgar qual é a escola Mas que a gente Nunca deixa de fazer carnaval Você, Lima Santos É Imperatriz Sempre E o Império de Petrópolis Que está estreando agora Vai vir desfilar Aqui no Rio de Janeiro Pela primeira vez No sambódromo? É, não Ainda vai começar Intendente Magalhães Intendente Para depois chegar lá É Bom, parabéns Para o seu trabalho Você é gente carioca É do samba Sim, obrigada Das artes Das artes Obrigado Te peguei, doutor Mexeu com a minha cabeça A gente já sabe de tudo O tema é conhecido Conceitos Todos têm Mas precisa ver o espetáculo Uma janela para dentro Para você dar a sua opinião Parque das Ruínas Imperdível Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e...